Oi gente, tudo bem com vocês? O programa de hoje, ele é baseado em um programa que eu fiz esses dias, falando sobre a importância de amores sinceros. Mas deu o que falar esse programa? Nossa, tudo isso porque eu falei sobre essa importância da gente vir e falar a verdade. Mas tem muita gente que foi lá no meu Instagram e falou, Sheilinha, só que você tem que lembrar que muita sinceridade faz mal, viu? Eu sei que faz. Então hoje eu vim aqui falar sobre isso também. Desde pequenos nós somos ensinados a falar a verdade e a importância disso. A gente foi aprendendo. Só que no entanto, nós devemos saber que se falarmos a verdade sem assertividade ou sem medir as consequências antes, nós não estaremos fazendo bem essa pessoa, apesar da nossa melhor intenção que tenhamos. Sem dúvida, todos nós já fomos sinceros demais em alguma ocasião. Mas quando o sincericídio se transforma no único canal para expressar a nossa opinião, alguma coisa está errada. Sheilinha, o que é sincericídio? Outro dia eu falei sobre isso. Um dia eu falei aqui e hoje eu queria deixar bem claro a diferença entre sinceridade e sincericídio. Sinceridade, meus amigos, é uma qualidade. É a coerência entre o que pensamos, o que dizemos e o que fazemos. Se você for pensar, nós confiamos mais nas pessoas sinceras e, por outro lado, não confiamos nas pessoas que consideramos que não são sinceras. E embora a sinceridade seja uma qualidade, se nós não ousarmos com equilíbrio, ela faz mal, prejudica, adoece e fere pessoas. Embora a sinceridade seja uma qualidade, como eu disse, se nós não ousarmos com equilíbrio, ela faz mal, muito mal. E eu tenho certeza que você já foi ferido por alguém sincero demais. Por isso que o excesso de sinceridade, nós na psicologia chamamos de sincericídio. O sincericídio é precisamente isso. É você dizer a alguém o que se pensa de maneira muito direta e, às vezes, até mesmo bruta, sem filtros. Trata-se de uma atitude imprudente, carente de tato, irresponsável, que vai gerar conflitos na medida em que se percebe. Então, é importante tomar consciência de nossas palavras, do impacto que elas fazem, do que elas podem provocar e das possíveis consequências. Eu já vi muitos relacionamentos familiares se desfazerem por conta disso. Cuide para não se levantar a bandeira da sinceridade e matar pessoas que amam você. Se você tiver dificuldade em filtrar palavras, procure um psicólogo e esse profissional lhe ajudará a lidar com isso. Mais conteúdo sobre família? Você já sabe onde achar, né, gente? Arroba casais em terapia, underline. Beijos da Sheilinha!